Foi apresentado no último sábado o relatório final da Conferência do Clima de Paris. O texto incluiu os principais pontos defendidos pelo Brasil. E pela primeira vez, todos os 195 países que participaram da COP assinaram o documento final. A cada cinco anos, as ações de cada país para conter o aquecimento global vão ser avaliadas. Um financiamento coletivo de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano vai ser destinado a países em desenvolvimento. E o texto também estabelece que as medidas garantam que no fim do século, a temperatura média da terra não esteja mais do que 1,5 graus Celsius acima do que antes da Revolução Industrial. O país em desenvolvimento, complementando o Brasil pelo esforço, pela cooperação e pelo país que sempre se colocou para construir soluções. Nós viemos aqui para construir soluções e começamos no início apresentando a NDC ambiciosa. E mudando nosso foco, isso dá uma credibilidade política ao país, além do que a gente já está fazendo. O acordo também definiu que os países mais ricos devem assumir responsabilidades maiores no combate ao aquecimento do planeta, outro ponto que foi defendido pelo Brasil. Então, vamos melhor te conhecer. Obrigado.